Bom dia, nesta terça-feira o compromisso oficial da presidenta Dilma vai ser à tarde. Dilma se reúne com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. E agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouco, às 9h30, está marcada a cerimônia de transmissão de cargo na Casa Civil. Glaise Hoffman transmite o cargo para Aloysio Mercadante, que deixou o Ministério da Educação para chefiar a Casa Civil. E para comemorar os 10 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, vai ser realizado aqui em Brasília um seminário internacional. O encontro vai reunir representantes de cinco países da África e oito da América Latina. O PAA é um programa que compra alimentos da agricultura familiar para distribuição em creches, escolas e asilos e também para compor os estoques do governo. O seminário vai discutir a importância do PAA para a agricultura familiar e também para o desenvolvimento local. Mara Kenup, direto do Planalto.